Olha aí pessoal, nós estamos aqui no bairro Independente 1 Nosso amigo Tauan Esse garotinho que eu vi desde pequenininho Já é parceiro do projeto Amigos da Condicionalidade Tá doando essa bike aqui, que não serve mais Tá ali parada E nós com a parceria da Nova Era das Bairros Vamos colocar essa bicicleta de um jeito bem reformadinho Mas eu preciso de apoio dos nossos amigos, parceiros Aqui o Tauan já tá fazendo a sua solidariedade Que gratificação, Tauan Muito grato, né? É você, desde pequenininho, agora já Rosano, tu tem 11 anos já dando um bom exemplo de solidariedade Não serve, né? Vamos dar pra quem precisa, né? E pede aí pros seus coleguinhas, outros amigos que estão vendo Fazer o mesmo, aqui em Altavira tem muita gente Que tem inscrita no seu quintal largado Enquanto isso, tem muitas crianças que não tem uma bike Com falta de ter condições financeiras E nós temos parceria com a Nova Era das Bairros E a gente tem pessoas que quer que você ajudasse a patrocinar Então pede aí pra eles doarem também E a satisfação de ver nascer um novo dia Aqui tá o testemunho do nosso amigo Tauan E nós vamos tocar o barco Vamos conseguir agora um patrocinador Pra pagar o conselho dessa barca Pra gente trocar a cela Trocar a corrente E algumas coisinhas pra gente poder doar E realizar o sonho de mais uma criança Aqui em Altamira é assim É solidariedade Povo solidário Tchau 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 Tchau